Amanhã é só lima, sai a água aí. E depois chego aqui... Chega-me se fosse ficar mais tarde. Com duas horas, abrem duas horas. Aí já é só. Ainda não. Ainda não é o vassoura. É o carro vassoura, é o traço. Agora assim já pode. Agora aqui já pode. Mas já está aqui o outro carro. Olha, já estou aqui. Já está quase daqui um pouco. Eu vou atrás de garoto.